André Pita, o Campeonato Goiano será concluído em campo? Acreditamos que sim, André. Vamos trabalhar com essa possibilidade, estamos trabalhando com ela desde o início. O Campeonato Brasileiro inicia agora, vamos acompanhar como vai acontecer o Campeonato Brasileiro, mas o nosso projeto é preparar o Campeonato Goiano para que ele possa terminar já o ano que vem, já na véspera do início do novo Campeonato de 2021. Ele vai ser concluído durante o Campeonato Brasileiro? A ideia nossa é essa, é para que a gente possa pegar as equipes do interior que tem menor condição, eles possam montar uma equipe para concluir o Campeonato 2020 e a mesma equipe já ser a equipe que vai iniciar o Campeonato de 2021. Nós vamos fazer esse levantamento dessas datas, vamos fazer alguns ajustes que nós achamos que seja ideal e vamos conversar com os clubes para ver se a gente chega em um consenso para que esse planejamento possa começar a ser planejado e seguido. Goiás e Atlético estarão no Campeonato Brasileiro da Série A. Não é ruim para o futebol goiano se esses times tiverem que dividir a atenção com o Campeonato Estadual? Sim, com toda certeza, só que nós temos que fazer uma avaliação que nós precisamos concluir um campeonato que está em aberto, é um momento completamente diferente que nós estamos vivendo, então todos têm que ter uma sensibilidade, todos têm que ter um bom senso nesse momento e todos fazerem um pouquinho de sacrifício para que a gente consiga terminar o Campeonato Goiano dentro de campo, que é o mais importante e que também não venha prejudicar os clubes no Brasileiro. Os clubes estão apoiando essa ideia? Vários clubes que eu já conversei sim, estamos conversando com vários, só que não entramos muito em detalhe tendo em vista o planejamento que nós estamos montando de datas, de época de início, tudo isso está sendo montado para que a gente possa depois chegar até os clubes já com tudo concreto para essa definição. Cancelar o campeonato, dá como se ele jamais tivesse existido, já passou ou passa pela cabeça da Federação Goiânia de Futebol? Eu costumo dizer, André, que todas as cartas estão na mesa. O momento que a gente vive não é um momento de falar que nada pode ou deixar ou acontecer. Nós temos que ter muita cautela, avaliar todas as possibilidades. É óbvio que daqui a pouco, se a gente chegar num momento desse, se os nossos clubes estiverem muito comprometidos dentro do Brasileiro, nós não vamos sacrificar o Brasileiro deles em virtude do término do Goiano. Então, tudo isso, nós temos que ter muita calma, muita cautela. É um momento muito difícil que a gente vive. E esse momento é o momento da gente ter planejamento, cautelosos, e tentando atender todos os interesses para causar o menor prejuízo possível. Cancelar o Campeonato Goiano e usar a última classificação para definir título, vagas para a Copa do Brasil, Brasileiro, Série D, é uma possibilidade? Como eu falei, todas as cartas estão na mesa. É óbvio que algumas trazem mais dificuldades, outras menos. São questões legais e várias outras questões que vão ser discutidas a cada momento, a cada etapa. Cada etapa de dificuldade que vier, você passa para outro planejamento e aí você vai avaliando caso a caso, onde é melhor se tomar a decisão. Então, tudo isso, como eu falei, todas as opções estão na mesa e nós vamos avaliar elas no momento certo. Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, começa quando? Não tem definição ainda, estamos avaliando, talvez, para o início em outubro, se nós conseguimos ter uma melhora e viabilizar, até porque nós sabemos que o protocolo e a forma de um retorno do futebol ela vai ser muito complicada, principalmente com testes, com limpezas de estádio. Então, assim, vai demandar um custo adicional muito grande para os clubes que nós vamos ter que conversar muito com eles para saber se eles estão preparados para esse momento. Na mesma situação está o Campeonato Goiano da Terceira Divisão? Exatamente, a mesma condição. Acredito que a terceira, às vezes, até um pouco maior, porque a situação financeira é muito maior, então acredito que traga maior dificuldade ainda. Você teme de não ter mais futebol em Goiás nesse ano de 2020? Não de não ter futebol em Goiás, eu acho assim, talvez a nível estadual, como competições de base, não deixa de ser preocupante, também em virtude de todos os protocolos que têm que ser seguidos, o custo desses protocolos, como também a divisão de acesso e a terceira divisão. O brasileiro, nós acreditamos que nós vamos, que sim, conseguir realizar. Esperamos que nós consigamos controlar essa situação em Goiânia, principalmente, para que não venha aí um novo fechamento e tenha que trazer um prejuízo para os clubes goianos de não conseguir jogar o brasileiro dentro da sua sede. Mais um questionamento, André. Nesse novo calendário que a CBF fez para realizar o Campeonato Brasileiro, para terminar a Copa do Brasil, onde será encaixado o estadual de 2021? Esse é o planejamento que nós estamos buscando. O estadual de 2021, a CBF ainda vai publicar no calendário de 2021, então ela vai encaixar. Eu acredito, dentro da minha avaliação, que a previsão de termo do Campeonato Brasileiro é dia 24 de fevereiro. Eu acredito que a data de início dos estaduais do Brasil inteiro será no primeiro final de semana de março. Não vai ter folga do brasileiro para o início dos estaduais, então eu acho que ele começa logo de imediato. Por isso que nós estamos fazendo essa conta de terminar o Goiânia de 20 já no final do brasileiro, para que os clubes possam entrar já no Campeonato Goiânia de 21.